Fala galerinha do canal, bem vindos a mais um vídeo, galera, tô gostando muito do pessoal comentando, bastante gente se inscrevendo, nosso canal tá começando a dar uma alavancada, isso me anima a trazer bastante conteúdo. Hoje nós vamos fazer um vídeo, muito é massa, né, muito é massa, se liga só aqui, olha que nós estamos aprontando. Vou mostrar pra vocês, nós estamos removendo um pouco das massas, e eu não sou fluíneiro, não sei lá, mas eu achei bastante defeito e tá rachando tudo, tá quebrando tudo, então nós vamos dar uma geralzinha. Nós não somos profissionais, mas vamos dar aquele talentão que vocês já conhecem, então vem com a gente. Galera, se liga, a gente tá fazendo umas buracas aqui, ó, aqui tem bastante podre por baixo da massa, como vocês podem ver, tá tudo rachado, e alguns detalhes assim que, cara, dá uma agonia, sabe? Aqui foi tampado com silicone, aqui por baixo entra água dentro do carro, então assim, tá cheio de silicone também. A pegada do carro é estilo ratão, né, é um carro mais ratão, mais jogado e tal, né, com a mecânica filé e tal. Mas eu acho que não é por isso que a gente vai deixar entrando água dentro do carro, a gente bota um colchãozinho, uma rede ali, vai ver, tá tudo molhado, tudo ensopado, então é complicado. Então assim, a gente vai começar a mexer devagarinho, porque essa lateral aqui eu pretendo fazer uma escrita aqui, né, três dos novos filmes, o filme do YouTube, fazer um negócio bacana, então a gente tem que tirar isso aqui, e também porque tá entrando água dentro do carro, então não é bacana. Então a gente vai raspar o máximo que der, depois eu vou pegar uma lixadeira. Aqui tá super grosso, cara, deixa eu mostrar aqui, amor. Olha a grossura disso aqui. Eu acho que também, né, tinha que ter um prime, um fundo, um preto vinílico, alguma coisa aqui, dar uma lixadinha, deixar mais áspero, pra aderir melhor essa massa, né, além de botar menos massa, né. Olha só, galera, a grossura. Ui, cuidado aí. Ó, vai me não catear aqui. É o iceberg. Parece um... Caramba, mano. Opa! Pra me matar, mulher. É muita massa, galera. E aqui ficou, olha como tá liso isso aqui. Será que isso aqui é o fundo e veio junto com a massa? Será? Mas se for um fundo bem, ele vai do que a bunda, né. Meu Deus do Senhor amado. Esse aqui é o alajota, a cerâmica da cozinha. É, como é que fala aquele... Olha, eu tenho alguma... É o resto. Algum fundo, alguma coisa aqui, mas não agarrou na tinta, agarrou na massa. Então, rapaziada, eu vou no nosso techo lá também, eu pretendo fechar, não sei. Como é que vai agarrar na tinta, se a tinta é depois, aí eu não agarrou na lata. É, eu tô pensando, rapaziada. É pra arrancar a mão aqui, quer ver? Ó. Meu caramba. Olha o pedaço que eu arranquei na mão. Olha ele quanto pedaço ali no chão, já. Rapaziada, eu tô pensando seriamente em fechar o nosso teto solar, porque ele tá entrando água. Ou eu vou dar uma giralzinha pra botar uma borracha nova. E a gente vai devagarinho, né, mexendo um pouco no nosso carro. Porque também tudo é tempo, tudo é dinheiro. E tem evento mês que vem, aí. Mas tá lindouro. Deixa eu ligar só, galera. O que é um chiclete? O que é um silicone? Faz mais um chiclete. Tá grudendo ainda. Parece um chicletão. Olha aí. Será que tá porra aqui? Nossa senhora. Mais um tiro de bala. Que esse carro foi pra guerra, né? Como vocês viram no outro vídeo aí. É, rapaziada. Por isso que a gente passa bastante anti-ferrugem. Antes, né, da... De pintar, antes de botar qualquer coisa. Massa não faz mal ter massa. Até carro novo tem massa. Mas assim, um pouquinho, né? Igual aqui, né? Tipo, ó. Um pouquinho de massa. Só que assim, ó. Tem ferrugem debaixo da massa. Então essa ferrugem vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai fazendo buraco, 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 buraco. E chega uma hora que estoura. Agora, assim, ó. Essa grossura, assim, ó. Essa grossura aqui, assim, ó. Eu acho que já é demais, né? Igual aqui, tá bem grosso. E tem ferrugem debaixo, ó. Tem ferrugem debaixo dela. Aqui é o mapa da Ucrânia. Então, galera, estamos... Como vocês já viram aí, abrindo a bacana... Cara, eu sinceramente tô pensando em... Sei lá, em levar ela, assim, pro evento e botar uma... Um adesivo, assim... Desculpa o transtorno. Estamos em obra. Estamos em melhorias. Porque eu achei que ia ser mais rápido. Só trocar uns remendos e tal. Dá um grauzinho, algum cantinho. Mas a gente começa a catucar, começa a mexer. E o bagulho não para, não para, não para. É muita massa, é muito grossa. Provavelmente a lateral inteirinha tá bem grossa, assim. E se não rachar aqui hoje, amanhã, depois racha e... Cara, chega dono dos anos. Mas vamos pra cima. Eu tô limpando aqui também essas voltinhas que dá entrada do ar aqui do vape motor, né? Cara, é só uma aqui que tá um pouquinho enferrujada e um pouquinho torta. Aqui eu vou tentar bater lá por dentro. O resto daqui tá boazinha, ó. Só que todas elas estavam grossas de massa. Dá pra ver aqui a marca. Então, assim, tem coisa que é meio sem necessidade, sabe? Ó, aqui é bem fininha a massa. Tipo, um pouquinho de massa. Botar um fundo, um primer ou um preto vinílico. Tratar, passar uma massa e taquear, beleza? Mas isso aqui vai dar um trabalho. Aqui tem um calombo, aqui, ó. Aqui tem um buraco. Tem um podre. Aqui, tipo assim, ó, é. Faz um recorte e troca. Só que não é só ali, né? Vou trocar tudo. Ali fiz um remendo bem mal feito. As caixas já tem que fazer. Aqui também tem que fazer. Nós vamos também rebater isso aqui. Tá um pelinho pra bater aqui no pneu. É isso aí, galera. Lembrando que a gente não é mesmo tipo de profissional. Mas, assim, a minha preocupação maior, além da estética, né? Que o carro tá todo assim, ó. Assim pra pior. Vocês lembram? Quem acompanha a gente aí tá assistindo todos os vídeos. Já quero até aproveitar pra agradecer. Tem muita gente assistindo, acompanhando e comentando. E pode comentar sem medo que eu não vou ficar xingando ninguém. Eu acho que dica e sugestão. Quem puder falar alguma coisa. E quem entende um pouco também de latoria, de chaperia, né? Fulinaria e tal. Mas a minha preocupação é isso aqui, galera. Debaixo da ferrugem. Debaixo da massa, quer dizer. Tá cheio de ferrugem, entendeu? Em vários pontos, assim, né? Aqui tá cheio de podre. Então, assim, a minha preocupação é isso. Ó. Um pontinho pequenininho. Mais uns pontinhos de ferrugem. Mais uns pontinhos de ferrugem. Então, isso aqui vai crescendo a ponto de chegar nisso aqui. Então, assim, se a gente não cuidar, meu carro fica no tempo. Se a gente não cuidar, olha só. Vai ficando cada vez mais feio, cada vez mais feio. Daqui a pouco o carro se desmancha, entendeu? Então, assim, galera. Eu sou aberto a sugestão. Quem quiser dar uma dica, alguma coisa. E eu sei que a gente é meio louco. Tá metendo a mão na massa e fazendo isso mesmo. A gente vai tá gravando tudo pra vocês. Até poderia não gravar isso aqui. Só fazer tacar de massa ali. Ou sei lá, como é que eu vou fazer. Mas vão ser bem transparentes. Vão trazer bastante conteúdo pra vocês. E também, em breve, galera. Eu vou pedir a opinião de vocês. Em breve a gente vai tá gravando o carro da galera. Alguns projetos diferenciados. Algumas áudios antigas. Alguns carros clássicos, assim. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo também. Querem esse tipo de conteúdo. Puderem comentar. É aqui só pra gente ter um feedback, assim. Ter um retorno. E lembrando também que a gente posta vídeos dia sim e dia não. E a gente tá gravando vídeo direto. Sempre que dá a gente gravar algum conteúdo. Então, assim. Às vezes esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Ficou gravado já faz uns 10, 15 dias. Então, não leve em consideração, assim. Às vezes, né. Comentar alguma coisa e a gente não atender. Galera, o que vocês derem de sugestões, assim. De crítica. Que forem construtivas. Que agregarem o valor. Porque, assim. Eu monto o carro pra mim. Lógico, né. Se vocês deram alguma sugestão, assim. Massa, bacana. Que eu achar legal. Que der pra aderir. A gente vai atender. Se, ah, faz um vídeo assim. Faz um vídeo assado. A gente vai atender. Mas eu monto o carro pra mim. E muita gente tá gostando. Eu acho que tá ficando bacana o projeto. E é isso aí, né. Vamos pra cima. Queria agradecer todo mundo. Nosso canal tá crescendo devagarinho. E a gente vai que vai pra cima. E eu acredito que eu vou deixar esse vídeo por aqui. E a gente vai gravar vários outros na sequência. A gente vai parar pra comer um pouquinho. Vamos lá. Não esquece de se inscrever. Ativar o sininho. E compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês. Que gosta de uma lasanha. Gosta de mexer. Se você tem um carro velho. Entra na nossa belice. Navega pelos vídeos. Se você vai gostar. Vai ter bastante conteúdo aleatório. Tem o carro da galera. Tem o nosso carro. Tem nós mexendo. Tem nós dando rolê. Indo pra evento. Beleza? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.